Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Pior que ele não tomou uma boa, velho. Foi impercebível, eu só falei. Ele só foi impercebível, teve coisa. Ô Gabi, você conhece a do... Do... Fala vivo, lixo e pano bem rápido. É, eu já conheço, eu conheço. Fala rápido aí. Eu acho que todo mundo conhece essa, né? Sei lá. E o fish, o peixe bola gato em inglês? Não. O famoso fish boquete? É. Ai meu Deus. Ó o marsupião mestre, mais nove coquinho, muito obrigado queridão, tamo junto. O que eu fiz aqui? Tá, aí eu subi agora. Agora eu tenho que descer. Por que, ô Gabi, você não tá fazendo... Não é mais no YouTube que você tá fazendo live, né? É, cara, pau no cu do YouTube. Mentira. Não, vai no cu do YouTube. Falou bem, falou bem. Pau no cu do YouTube. Nossa, eu quero umas cobrinhas, desculpa. Não, é porque o YouTube... Eu tô fazendo live aqui agora na AnimoTV, porque... Porque o YouTube é nicho. Porque eu recebi o convite da plataforma de streamar aqui. E aqui tá compensando mais fazer. O YouTube, eu tenho um plano pro YouTube ainda, pra manter. E o Animo da Coca, grátis. E aqui, ó, e aqui tem coquinha. No YouTube não tá... Ai, meu Deus. E aqui tem centro de um amigo. Calma! Você tá da puta! Espera aí, você ganha coquinha? Poxa, ganha. Battery's pulled out. Fudeu! Coquinha. Te mandam coca em casa? Mano, manda sim, velho. De preferência, coca zero personalizada ainda. Bruxa, cafô. É, você tá trolando, né? Que pariu, velho. Victor Rodrigues, obrigado pelas coquinhas aí, mano. É nóis, velho. Será que eles fazem com o Guaraná, não tomo coca? Você tá trolando, velho. Ah, isso aí é trollagem do Maltello que eu conheço. Sonec fã, eu conheço já você, mano. Não adianta mais trollar. Coca do Pabllo Vittar. Tô mandando aqui de boa pro cachorrinho. Mas esse cachorro tem um zóio muito feio, velho. Aqui aí embaixo é cheio de cachorro. Eu percebi, eu vou fingir que eu nem vi, tá ligado? Vou fazer igual eu faço na rua. É, você não precisa nem desviar, você só desvia deles mesmo. Não precisa nem matar essa porra. Essas porra. Essa porra. Essa porra, esse cachorro é só pra perder tempo, essa porra. Porque demora pra caralho pra matar essa porra. Essa porra. Quantas vezes você falou essa porra, mano? Meu Deus. Ah, nesse cara. Sei lá quantas vezes eu falei essa porra. Mano, ela tem erva pra caralho, né, mano? A Gil, parece que tem mais do que é na campanha do Chris. Por isso que a Gil é mais fácil. Mas a Gil, ela não aguenta tanta porrada quanto o Chris, não. Ela fica bem mais, bem mais, tipo, rápido no perigo. Essas condições mais... Gabis azeiteiro. Ela fica peidando muito mais rápido. Fica peidando no quê? Ai, cachorrinho, eu quero um carinho. Dá um carinho no seu rabinho. Agora corre, cara. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Não tem mais aqui. Vocês não viram correndo não, tá? Tem sim. Chufei da desgraça. Parece eu quando acordo, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, muito feio. Filho da puta, velho. Tá, agora eu tô naquela casinha lá. Eu lembro dessa parte da casinha. Que tem as aranhas lá, os cajus. Ah, o cajus adora essa parte. A gente tá longe já no jogo, hein, caralho. Essa aí é praticamente a metade do jogo. Ah, a gente tá longe até, pô. Caralho, o cajus tá ali, moço suave, bugadão, velho. Moço suave, é um puto. Esse puto. Lá tem umas ervas azuis. Só tem ervas azuis, mano. Eu quero erva verde, eu quero ficar louco, velho. É, porque vai ter aranhas agora, não é por isso que eles estão te dando ervas azuis. Carguei pra aranha, mano. Soneco falou. Meu Deus. E ele feio quebrado. Valeu aí, Soneco, pelo follow. É a trollagem sua não, né, malta? Se for, pode falar, seu cozado. Não, 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 não. Eu já parei. Eu já parei. Sei, sei. Eu me redimi agora. Caramba, velho. Restart game. Meu Deus, velho. Eu peguei muita porra, velho. Eu peguei as batalhas explosivas. Gabi, sabe por que o bombeiro foi na uma maratona? E é aquele negócio que ele só corre. Ah, meu Deus do céu. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Calma aí, deixa eu achar a porta pra sair daqui. Eu tô colocando tudo no baú, velho. Ô, Gabi, vocês colocam aí as diárias que ele está ganhando? Dá pra cê pegar. Eu lembrei da piada. É, dá pra você pegar... Sempre que você tá assistindo uma live, você pega diariamente elas. Então, tipo, inclusive aqui eu já posso pegar as minhas moedas. Contestar, contestar. Pronto. Peguei todas as moedinhas aqui. Pronto. É, você pode pegar todo dia. E aí todo dia você pode chegar e doar mais coca, tá ligado? Isso que é bom aqui. Só nas coquinhas mesmo. E eu falei até mais cedo, as cocas elas ajudam tanto a subir de ranking quanto... Achava que era toda live stream que você participava, você ganhava... Outing donation. Tipo a chance de pegar coquinha. Mãe de quem? Ah, então é tipo moedinha, eu ainda tava... Você ainda tava achando que era coca de verdade, né? Puta merda, meu. E daí, o que era isso? Pô é que sei lá, você falou tão confiante que era coca que eu falei que eu achei que era verdade. Na moral, cara, e o Air Smoke Maconha, velho? É? E o Air Smoke Maconha, eu perguntei pra esse cara aí, velho. Ah, eu tô... essa música me deixa meio... Eu acho que pra algum gringo entender sem falar, e o Air Smoke Cannabis, né? Eu acho que ele vai ter... Cannabis! Tem que ser Marihuana. É Marihuana. É Marihuana. É Marihuana. É o Weed, cara. É o Weed, cara. É o Weed. Ai não, zumbicha! Mano, cuidado que vai ter uns zumbis meio trolls aí dentro dos banheiros. Calma. Hum... Hum... Só passei pra dar um oi, boa noite aí, galera. Falou. Falou, né? Não, 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 não. Ô, Léo. Ô, Léo. Que ABGS? Eu não sei, eu... Não, não, não sei, não. Não, não. O ponto é, o ponto é, não, falando sério. É em outubro. Sim. Eu... Eu... então. Eu fiz prova essa semana e eu me fudi nas provas. Porra, mas você nunca exploda, cara. Toda hora você morre nas provas. É, é, eu sou... eu sou burrão. O ponto é esse. Eu sou... eu sou perigo. Nada, cara. Nada, cara. Tem gente tá pior que você, velho. Eu? Tem gente que é mais burro, velho. Depende muito do... 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 do proceder do... É, isso mesmo. Do proceder do? Do que? É isso mesmo, velho. Porra, então eu não posso te dar o ingresso. Pera, vai ser de graça? Não, ia, mas você falou que agora depende do proceder, então eu não vou... Filha da puta. Mas é. Pera que isso aí não é nem zoeira, não. Perdeu. Perdeu, Léo. De qualquer jeito, eu preciso... eu preciso ver. Filha da puta. Não, não. Qualquer negócio... Não, é porque... Eu tô... Eu preciso... Saúde. Eu preciso ver o esquema das notas, se... se vão aumentar, coisa assim. Se não, não vai dar pra eu ir, não. Vamos botar um motoboy pra vender nosso dinheiro. Ah, mano, para, velho. Gupinas. Obrigado pelas nove coques, ó. Gupinas tá louco nas coques, hein. Valeu, meu queridão. Mano, a gente só precisa de três coisas, três elementos. A gente só precisa da NASA, o cientista e o motoboy. A NASA vai fazer os cálculos e os cálculos. O cientista vai fazer tudo que fique mais fácil pra gente poder entender. E o motoboy vai entregar tudo no grau. No grau? De preferência, o motoboy experiente, velho. Porra. Valeu aí, Soneco, pelas coquinhas. Pela coquinha, na verdade. Que o maluco vai sair driftando a porra toda. Drifito. Boa noite aí, galera. Boa noite aí, mano. Só não dá boa, tá, Léo? Não use droga, velho. Nossa! Opo, mano, deixa eu te falar. Depois a gente tem que ver certinho. Eu falei com o Marcelo, ele tava afim de ir na BGS, mano. Tô pensando em providenciar o ingresso pra ele, mano. E você dá o seu pro caminho. Se pá, se o Léo não for. Só eu que moro longe pra caramba, velho. Eu queria ir via BGS. O Caju, ele vai vir da puta que pariu pra ir na BGS. O Zero, mano, o Zero vai vir do Supra, BGS, velho. Pô, velho, quanto deve ser... E nem Live de Jeco ele faz, sabe? Quanto deve ser uma passagem de Minas Gerais pra ir? Depende, você vai vir de quê? Ah, Camelo. Tem que vir de Arara. Camelo? Ah, eu gosto desse tipo de puzzle, acho da hora pra caralho. Qual o tipo de puzzle? Fiquei sabendo que Camelo é top. Esse cospe nos outros. Ah, esse do Rest 1. Isso é verdade. Eu acho legal esses puzzles. Eu odeio esse. Eu acho da hora, mano. É que não vale nada, pô. É, esse daí é o Rest 1, o famoso Rest 1. É o Rest 1 mesmo. Só que a diferença é que aí você tem que apagar todas as luzes. Não acender tudo. Eu acho que na outra vez que você jogou, você achou que tinha que acender tudo. É, eu também tô tentando acender tudo. É, não é pra acender, não é pra acender. Você tem que apagar as luzes. Opa, acho que eu consegui, hein? Não, faltou o Rest 1. Rest 1, velho. Rest 1, velho. O que tá acontecendo? Alguém tá spamando no chat. Não faço ideia do que tá acontecendo nessa porra. Nem eu tô entendendo também. Que porra é essa aí, Chief Gamer? Maneira aí, mano. Que isso, velho. Etanol. Opa, consegui. Não usem drogas. Consegui. Você apertou tudo que eu vi, velho. Tá aí, aí. Ué? Eu apaguei tudo. É pra acender tudo, puma. Não é pra apagar, não. Caiu, não veio. Filha da puta. Filha da puta, velho. Que arrombagem. Tem que depois desse bait. Tem que depois desse bait. Acho que ele não vai confiar mais em mim, não. Não mesmo, vovó. Maratona Resident Evil. Vamos chamar o puma. Ele me baitou, velho. Puta merda, puma. Eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, eu consegui. Uma conquista de vida. Não. Se fode aí, Gabriel. Conquista de... Mano, depois que eu baitei ele no chat, mano, ele nunca mais vai ler o nome do pessoal sem antes ver se era um bait mesmo. Tem esse ponto aí também. Nada, daqui a pouco ele tá olhando de novo. Para de me zoar vocês. Pronto, caralho. Consegui acertar o bagulho? Pode ficar apertando tudo e consegui. É, velho. Você falou que não gosta de Resta 1? Mas eu gosto, mas eu gosto. Acho legal esse joguinho. Rastafari? O que? Rastafari. Ah, aqui eu vou ter que brincar de Breaking Bad, né? Rastafari. Tô, pra ele AI ia passar por tento. A gente vai ter que fazer a formula química. Vai Causey... Vai Breaking Bad melhor assim? Eu vou pegar umas... um trailer Então você vai ter que ligar na minha bomba e balançar três vezes Que? Eu não entendi isso ai não Por que eu só to com o Empty Bottle aqui? Porque você só pega frascos vazios, você tem que checar as estantes pra pegar os itens Só que eu acho que você não pegou o arquivo que te informa das substâncias Então eu acho que você não vai conseguir fazer ainda O negócio é fazer maracutaia ai, vê no youtube Mas não deixa nem pegar os itens Ele não deixa porque você tem que pegar um file especifico ai, informando das substâncias Se você não pegar ela não faz o puzzle É porque senão ele vai falar que tem que ser... Ai meu deus, tem umas abelha, vei É igual aquele negócio naquela fase do payday né, tipo ele não deixa você fazer os negócios Se não souber como fazer a metafetamina É a mesma coisa, é uma bosta Puma, puma, tem as abelha, puma Você pega a chave, sai da sala e reentra aquelas resplandos Gabriel, Gabriel O que? Mano, lembra da mosca voando no ouvido Nossa, nem quero nem lembrar desse barulho Pega ela ai ô Gabs Vou pegar minha bunda na sua bunda Que? Caralho, saí e entrei agora, aqui não dá pra entrar Mas você pegou a chave? Peguei Ah então... Ela usa em um dos quartos ai Atras da chave tem o numero do quarto Imagino que seja esse aqui Swalker, template 6003 Vamos ver 002 Entendi Tá chutando bem os números ai Mas aqui não tem mais nenhuma porta né, porque tá escuro Tá chutando pisado Lá da colmeia não tem mais porra nenhuma não Nossa, as abelha tá vindo de novo, caralho É que você não pode ir no setor delas Mas eu não fui nem no setor, nem pisei perto daquela porra daquela colmeia gigante Calma ai, tem coisa aqui Nossa, pior que elas vieram mesmo Você viu? Isso foi bizarro Do nada mano Isso não era pra acontecer mesmo não Opa, peguei mais ervas aqui Só que eu acho que isso é mais um bait do pulmão Não, não, isso não é bait mesmo não Isso não é bait Não era pra acontecer isso Comigo nunca aconteceu É porque você é um puto Entendi Você é o Deep Tá, eu vou lá e só pego a chave e caio fora Não tem muito o que fazer ai, véi Você é o Deep desidentível que não excluiu o canal Ou excluiu o canal Um canal ele excluiu Eu já exclui uma vez Ele já excluiu um canal, é verdade Quando exclui 528 Depois reclama que não tem bastante exclui Ah, eu não tinha no outro também, porra Acabou Tinha sim Tinha não Tinha sim Você nem me conhecia nessa época Tinha 8k Tinha 8k que eu fiquei sabendo Não, só não tinha não Tinha 8k Tinha sim Não Tinha sim É, 8k de que? De desativado só se for É, mas era... Mas isso era... Ó gente, quem vive de... Quem vive de passado é museu, né? Tô que o museu pegou fogo e ninguém... E todo mundo cagou pra ele, véi Caralho, se uma pessoa não me ouvisse rir, ele ia ficar tão puto Mas eu tô falando a verdade, véi Então cagou pro porra do negócio Ah, eu não caguei não Mas teve muita gente que foi querer tipo Depois ficar falando bosta Sendo que a culpa foi do governo Que não deu o dinheiro necessário pra Manterem o bagulho de pé Parece que o museu tava tudo cagado Já faz vários anos, tá ligado? Já, ele já tava fudidão Tava fudidão, mano Os cara nem pra dar uma assistência Eu vi os cara falando que colocava, acho que, fita pra isolar os fios, tá ligado? Todo mundo falando, mano, essa porra vai pegar fogo Essa porra vai pegar fogo Vai pegar fogo Fiação vai pro saco daqui a pouco Ó, essa merda vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo essa bosta aí Vai pegar fogo com punemia não Um dia pegou fogo Não tinha dinheiro pra pagar os... Eles estavam... Acho que tá meio travada essa voz, hein? Tá longe Ah, na questão do... Eu esqueci agora o... O trato de São Paulo Na qual eles não tinham o... Eles não tinham dinheiro pra pagar os músicos E ficaram com rombo de sei lá quantos 15 mil ou milhões de reais Caralho, não teria pra pagar os músicos Caralho Aí é foda, hein? Caralho, mano Ah, essa escada leva pro tanque dos tubarões Essa escada aí Ah, eu lembro do tanque É, você tem que ir lá com uma chave Eu tô com uma chave aqui, mas não sei se é essa aqui É a... A chave Por que tem um monte de caixa aqui? Ah tá, é verdade Lembrei É o puzzle das caixas Esse puzzle é chato pra cara Ah, não é nem muito puzzle, é só empurrar os bugs na água, velho É que a última caixa na teoria é a que você tinha que ficar preso e não entender como é que empurra, né? É aquela que você leva lá de trás, né? É que você tem que pôr na posição certinha, mano É por isso que é chato É que demora pra caralho fazer Aí no caso de demorar, sabe o que a gente faz? Ah tá Acelera o emulador É lógico Aí você vai ver a Jill empurrando rapidinho, inclusive que você tava com saudade disso Opa Há umas vantagens do emulador acelerar ele Nossa, pra caralho, velho Aqui ó, a gente vem e coloca aqui Encostadinho na parede Aí agora a gente vem aqui Começa a empurrar e acelera pra caralho Pronto, coisa bonita, velho A gente vem aqui e... Pronto Ai meu Deus Sensacional Puta merda, mano Eu tô cheio das ervas, mas eu não posso ficar com nenhuma erva Oh, ervado Ervado Valeu aí do SonicFandom pela coquinha aí, mano É nóis Quantas coca já recebeu, hein? Puta que pariu Ah, ainda não tá solto as baleias aqui ainda, né? Tubarão Ah, então vai dar uma cutscene então Eu tô indo certo? Eu tô sentindo que eu deixei alguma coisa pra trás, velho Tem umas duas ervas aí antes de entrar na sala dos tubarões só Mas não tem espaço, por isso que não tem raiz de planta É, mas você tem que vir com a chave certa nessa sala aí, nessa área Senão não adianta nada tu ficar rodando aí Não, eu tô com uma chave aqui Eu tô com uma chave É uma chave preta com prata O legal da chave que tinha que levar aí Tem essas raízes aqui, eu não tenho que queimar aí Falou Night Phantom, boa noite aí Então, vou ver aquela formula do Heisenberg que você usa aí Onde você for fazer Ah, pode par, pode par Beleza, vambora então Mano, você tá demorando demais Vou acelerar o emulador que é mais rápido Eita porra, começou cutscene Agora fodeu There's no keyhole É, agora... Pronto, agora eu entrei aqui Ah, esses tubarões aí são bem ridículos esses daí No remake é pior essa porra É, imagino É porque todo processo de você drenar a água é diferente Ah, tadinho, os tubarões ficam sem água quando você drenar, é uma delícia É, eles ficam pulando Eles tão dando quando você fica pulando? É que eu não... Não, você pode encostar neles, eles não fazem nada Dá pra fazer um carinho até, né, de boa Ah, eles não fazem nada Estão inofensivos quando eu não tô na água É, quando você tirar a água, eles não fazem mais nada Três a button, eu vou apertar Com certeza eu vou apertar Então a gente vai na lua next door Pegou a mar de caixa O bom é que você vai se encher de munição É isso que eu preciso Se bem que eu tô com bastante munição agora Não tô mais tão fodido quanto eu tava Tá They are wet and useless They are wet and useless They are wet and useless É meio ruim de pegar a chave, não? É, agora eu peguei a chave GG, mano O que mais tem aqui? They are wet and useless É É o que tem É o que tem pra rox Oxi, esse eggs bizarro Cadê os peixinhos pulando? Ah, ele quer ver os peixinhos pulando Meu Deus, olha esse Gabriel Ramon Só nas coquinha Valeu aí, Gabriel Tamo junto, mano É nóis Tá, essa chave que eu peguei Acho que a chave ir pro quarto 003 Deixa eu dar uma checkada É, no 003 É isso mesmo, na mosca É lá inclusive que você pega o arquivo do Heisenberg É lá mesmo A gente até que tá progredindo legal agora, mano A gente tá progredindo Matar esses tubarão não dropa nada não? Não Um R4, cara É, esse é no R4 Ah, não sei, vai O R4 é que dropa as coisas Tocou dor no cu, obrigado pelo follower Meu Deus Cara, eu não falo nada pra vocês aí, mano Mano, agora já tá aloprando E aí, Lidiane Boa noite, boa madrugada aí pra você, querida Será bem-vinda ROLA 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 Tá, aqui a gente entra agora ROLA Olha, você não é minha mulher Mas me pegou de jeito, hein ROLA 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 Olha, na sala das aranhas acho que também tinha munição Não sei se você foi lá pegar bala ROLA 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 Esse vídeo é mais fácil também, essa nossa granada ajuda bastante O que tem aqui dentro? Ah, que ribbon! Ainda bem que não tem espaço As outras duas gavetas tem munição de 12 dos outros dois quartos lá Mas eu vou ter que ir lá no baú, porque eu não estou com espaço nenhum mais Ah, tem um mind book, vamos pegar Tá bom Pijote report has been filled Ah, é agora Agora eu coloco o livro vermelho aqui Uhum, o livro vermelho The books on the mail Já liberou a sala da planta Genial, velho A gente está progredindo bem aqui Só não entra lá, obviamente É o boss? É o boss Então Nossa, ele é muito sacanagem Agora que você entra na sala, você vai ter Itens de cura lá O cara entra pra ser um boss Cara, só isso que tinha aqui, né? Mas eu não peguei nada do Heisenberg Você não pegou um visual report lá antes Ah, era isso Era o livro cinza que você tira É esse arquivo aí que você usa Eu quase fiz o puzzle de novo Já está no fim mais ou menos, Lidiane A gente está aí um pouquinho depois da metade Mas obviamente a gente já vai zerar hoje A gente já está longe, já chegamos longe Mas ainda não vamos zerar Tá, então vamos fazer o seguinte Hora do puzzle Hora do puzzle Algo está escrito na parede 1 mais 2 é igual a 3 3 mais 4 é igual a 7 Só fazer as contas aí Tá, então eu tenho que pegar o 1 mais 2 primeiro, né? Vixe, mas teu inventário tá uma bagunça do cacete Era bom você ir pro inventário vazio pra fazer isso aí Imagina então no Resident Evil 4 Imagina então no Resident Evil 4 Eu acho que eu vou na... Ai, não! Vai lá, vai lá Você deve ter explodido as coisas Foi acelerar o emulador e eu me fodi aqui, viu Eu vou lá na caixa pra guardar os bagulho que eu estou Porque senão não vai me foder isso aqui E tá cheio de erva aqui também Tá uma delícia isso Os morcegos tão atacando Isso aí Ah, abelha essas porra aí Oh, planta câncer Pelo menos o baú é aqui do lado Agora eu faço o seguinte Nossa, eu tô no danger, mano Como que eu tô no danger, mano? Eu vou usar esse first shade spray aqui Aproveita por causa que nos outros não pode não Nos outros residentes não pode não Saga ranking É o maior inimigo O que? Usar spray Ah, é? É, saga ranking é... O ranking final Ah, pode pá Caraca, velho Tá, beleza Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer um corre pra lá Porque... Eu acho que é essa planta lixo Que tá me dando dano aqui Me dando dano 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 Eu vou ver se tem as plantas aqui, velho Valeu aí Sonega pelas pipoquinhas, mano É nóis, velho Você tá levando o ataque do tentáculo Eu tava, velho Sempre levo Não tem como não levar Você tem que empurrar a estátua da área pra esse buraco Ah, demônio É pra isso que você vai fazer o estátua Agora que ele fala isso Sim Caciu Não, eu tava no banheiro Fui mijar, velho Tá, mas agora que tu fala isso pro cara Que ele tomou 3 tentaculadas na raba Na raba Na raba Não, eu achei que ele empurrado, velho Achei rapo Não, uma, beleza Levar uma Mas levar três Isso aí, né Cara, eu sou burro Eu tô errando muito o caminho, velho Sou burro demais, velho Mais burro que eu Só o zero Dois de você Ah, isso é verdade Não faz live de gecko, né Não faz live de gecko Não, não, não vou fazer Que? Vai Vai sim, vai fazer sim Vai, vai sim Não vou, não E essa planta dá dano, né? Uhum O que? A planta Oxe, por que eu não tomei dano agora? Você queria tomar dano? Não, eu não queria mais pra porra Não, eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu não vou fazer isso